Oi garotos e garotas, sejam bem-vindos ao meu canal de Felipe para Meninos E hoje eu estou mostrando minha rotina da noite Estou mostrando minha rotina da noite com Yasmin Oi galerinha, bota aqui nos comentários Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Claro, então o meu canal... Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Eu não falo mais disso não, sabia? Fala nada Bota aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça no canal do meu irmão E no meu, qual é o desafio, qual é o funk? É Então, vamos para minha rotina da noite Pessoal, a primeira coisa que eu faço é ficar um pouquinho no computador, sabe? Até dar um pouquinho de sono Ah, nananana, que joguinho legal Nananana, é um jogo muito legal Oi, peraí, estou ganhando Vai, aperta Perdi Ah, pelo menos eu sei jogar Pessoal, olha, a segunda coisa, eu fico brincando com meus brinquedos um pouquinho, já que eu tenho um monte Comigo, comigo É, às vezes E Eu já que eu tenho um monte, né? Eu vou, eu vou, eu vou brincar Eu brinco Então, bora nessa Nananana, oi amiguinho, tudo bem? Tudo bem Ah, o que você quer fazer? Ah, Yasmin, vem brincar comigo, toma esse Tá bom Oi, amiguinho Oi Tudo bem? Aham Vamos tomar um tover? Aham Então tá, vamos Bora Pessoal, a terceira coisa A terceira coisa É Eu descanso um pouquinho no sofá, sabe? Pra relaxar os músculos Eu descanso um pouquinho Então Com ele, com ele Com ele O que? Eu também descanso É, tchau Tchau? Não, até mais Deixa pra lá Que preguiça Eu acho que eu durmo um pouquinho Você quer vir em mim? Você quer vir? Sim Depois eu durmo Pessoal A quarta coisa É Eu vou ler um livrinho Eu leria um livro Às vezes alguns Mas eu leio o livro, tá bom? Então, bora nessa Tchau Não, 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 não Posso ler também? Pode Só que tira o pombone aqui Tem pombone Olha Essa historinha Vamos ler? Vamos Não, 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 não Ei, deixa eu ler também Vamos Aqui E blá, 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 blá Mas não Vamos ler depois, né? Não gosto Não quero mais agora Nem eu Pessoal A quinta E última coisa É claro Todo mundo faz isso Dorme Todo mundo dorme Já tá tarde É Então A gente Olha Só pra ficar mais animado A gente tá fazendo esse vídeo De noite Tá de noite, pessoal Por isso que a gente Eu acho que eu quero amanhecer Eu quero amanhecer Pra ver o sol lindo E também Já tá de noite É só É só pro título combinar com o dia Então, bora nessa Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá um like, por favor E se inscreve no canal Então Tchau 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 Tchau